Doutor Pessoa conheceu o projeto social fundado há 11 anos por Júnior do MP3 que atende jovens em situação de risco. Após visitar e conversar com os alunos, os dois se reuniram e o assunto entre os pré-candidatos à prefeitura não poderia ser outro, política. Primeiro vieram os elogios de ambos os lados. Tiro o chapéu por esse trabalho social relevante e é uma honra estar aqui por convite dele. Ele faz o trabalho dele social sem pedir nada em troca. Então para nós é importante, é uma pessoa valorosa. Doutor Pessoa fez até um convite para Júnior, que é do PT, vá para o PSD. O Partido dos Trabalhadores deve ser tratado pelos membros do Partido dos Trabalhadores. Agora se tiver uma decisão política lá, que libere lá, ou com consenso lá e quiser vir fazer composição comigo, com certeza eu absorverei. Estou solicitando que o partido lance a candidatura própria. Por isso que nós não abrimos mão. O PT historicamente nunca deixou de lançar a candidatura própria em Teresina. Então seria um crime com o partido. Algumas pessoas estão pedindo aliança e não pensam no partido, não pensam na base, não querem salvar o partido. Nós queremos salvar o partido. O pré-candidato do PSD ainda explicou o motivo de não ter escolhido o companheiro de chapa. Tem dois viés que não está dando certo. Um que o blocão, quando sabe, tenta atrair de todas as formas nojentas, desagradáveis que tem. O blocão, do chefe aqui do Poder Executivo Municipal. E a outra porque não coaduna com minha imagem. Minha imagem é pensando na sociedade, é pensando no povo, é pensando em resolver os problemas da sociedade, principalmente o mais vulnerável. Um aperto de mão marcou o fim do encontro.